Olá, turma! Sejam bem-vindos! Estava morrendo de saudade de vocês. E hoje nós estamos aqui. Eu tô com frio, não sei vocês. E nós vamos começar a nossa aula lembrando que nós estamos em ritmo de festa do nosso clubinho. Vocês não podem esquecer disso. Então vamos para a nossa aula, que hoje a gente tem muita coisa para aprender. Aula 34, dia 5 de maio, uma quarta-feira, na nossa área de linguagens. O nosso tema é a segmentação de palavras e regularidade direita. Proc nome feio, mas não se preocupa que não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Na aula você vai ver que o título pode até parecer difícil, mas que vocês já sabem do que se trata. Vamos lá! No nosso calendário do mês de maio, já se passaram alguns dias, cinco dias. Hoje, o dia da semana é quarta-feira, quarta-feira e a data dia 5. A hora da leitura. Hoje eu vou trazer uma leiturinha para vocês, que eu gosto muito. É o grúfalo. Vocês já ouviram essa história do grúfalo? É muito engraçado e fala de um ratinho muito esperto. Na floresta, o ratinho estava passeando, quando de repente, a raposa viu e achou ele, ó, apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa, com brandor. Vem almoçar comigo, faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece o grúfalo? Ele tem presas incríveis, garras terríveis e a sua boca, dentes horríveis. E vocês vão se encontrar perto destas pedras, é o lugar. E a sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Eu tô fora. E a raposa falou, adeus, ratinho, já me vou. Raposa boba, será que não sabe que grúfalos não existem? E o ratinho continuou seu passeio, quando veio a coruja. E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta, e a coruja viu o ratinho, que também me pareceu bem apetitoso. Aonde você vai, ratinho mimoso? Venha lanchar na minha casa, vai ser uma festa. Muito obrigada, coruja, mas eu não posso aceitar. Vou me encontrar com um grúfalo para lanchar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece o grúfalo? Ele tem pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda. E onde vocês vão se encontrar? Na beira deste rio é o lugar. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. A coruja, ó, foi embora. Coruja boba, será que não sabe que grúfalos não existem? E o ratinho seguiu seu caminho. Aí a cobra encontrou com ele e vem comigo e vamos festejar. Agradeço muito, cobra, mas eu não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Grúfalo? O que é um grúfalo? Você não sabe? Ele tem os seus olhos alaranjados, a sua língua é preta e tem espinhos pelas costas espetadas. E onde vocês vão se encontrar? Neste lago, bem nesta beirada. E o seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada? É hora de me esconder. Adeus, ratinho. E lá se foi ela, sem mais nada dizer. Cobra boba? Será que não sabe que grúfalos não existem? Opa! Mas que criatura é essa? Presas incríveis, garras terríveis, dentes horríveis, pernas ossudas, patas peludas, na ponta do nariz, uma verruga camiluda. Olhos alaranjados, uma língua preta e espinhos pelas costas espetados. E o ratinho ficou com medo. Oh, socorro! Oh, não! É um grúfalo! Minha comida preferida, disse o grúfalo, então. Vai ficar gostoso no meio do pão. Gostoso? Exclamou o ratinho. Não me chame de gostoso. Das criaturas da floresta, eu sou mais perigoso. Perigoso? Um ratinho? Pequenininho? O grúfalo achou que era a conversa do rato. E caminharam por algum tempo. E o grúfalo falou. Ouço um barulho aí na frente. Você escutou? É a cobra, disse o ratinho. Oi, cobra! Falou de mansinho. A cobra olhou para o grúfalo e tremeu. Nossa! Exclamou. Adeus, ratinho. Foi embora depressa e se escondeu. Viu só? Disse o ratinho, todo orgulhoso. E o grúfalo falou abismado. Espantoso. Caminharam mais um pouco até que o grúfalo falou. Ouço um piar nas árvores. Você escutou? Olha para as árvores. E o grúfalo falou espantado. Surpreendente. Surgiram diante dele até que o grúfalo falou. Ouço passos à frente. Você escutou? É a raposa, disse o ratinho. Oi, raposa! Falou de mansinho. E ao ver o grúfalo, a raposa estancou. Socorro! Gritou. Adeus, ratinho. E fugindo, com medo, em sua toca entrou. E o grúfalo só de olho. E os bichos fugiam do ratinho. Mas agora minha barriga está começando a doer. E o meu prato predileto é grúfalo ensopado. O quê? O grúfalo ensopado? E assim dizendo, ele fugiu apavorado. E o ratinho seguiu o seu caminho e foi comer nós bem sentadinho. Tudo se acalmou na floresta frondosa. O ratinho achou a noz que ele estava comendo muito gostosa. E aí, turminha? Você já conheceu a história do grúfalo? Eu amo essa história. Mostra que a gente, mesmo pequenininho, pode ser bem esperto. Nessa última semana, nessas últimas aulas, nós estudamos palavras. A segmentação das palavras na frase. A importância daquele espacinho que a gente deixa entre uma palavra e outra. A segmentação de palavras em sílabas. Nós aprendemos a contar quantas sílabas tem usando os dedinhos na ponta do queixo. Lembra? Isso mesmo. Nós ouvimos e estudamos também o som das letras e a formação de novas palavras, mudando algumas letrinhas dentro da palavra. Estão lembrados? Isso. Vamos separar palavras usando o espaçamento? O espaçamento é aquele espacinho em branco que tem todos os textos escritos, separando uma palavrinha da outra. E que quando a gente vai escrever com a nossa letrinha, a gente também precisa utilizar. Lembra da dica que a Pro deu? Usar o dedinho lindinho, usar o palitinho de picolé. Isso. A Pro trouxe três frases. O rato foi muito esperto. Fica ruim de ler assim, não é isso? Então. O rato foi muito esperto. Olha só como é que fica a frase. As palavrinhas bem espaçadas, um pouquinho longe da outra e sempre com o espacinho em branco entre uma palavra e outra. O rato foi muito esperto. E lembrando, todas as vezes que terminar a frase, ponto final. Ou ponto interrogação ou o ponto exclamação. Vai depender da nossa frase. Mas para essas, nós vamos utilizar o ponto final ao final de cada frase. Os animais tiveram muito medo. E o ponto final também. Você acha mais fácil entender o que está escrito com o espaço ou sem o espaço entre as palavras? Justamente. O espaço entre as palavrinhas dos nossos textos escritos permite que a gente veja e consiga entender como está escrito. E facilita bastante quando nós formos ler. A próxima frase. O grúfalo fugiu do ratinho. Olha só. Sempre com o espaço. Pode olhar as três frases que a Pró colocou. Sem o espaço e com o espaço. Vamos seguir. E vamos recordar agora a segmentação de palavras. Antes de nós preenchermos do jeito que a atividade está pedindo. A gente vai revisar a forma certa, ó. Da gente separar as letrinhas. Não. As sílabas. Certo? As letrinhas dá para você até contar nos dois. Mas as sílabas. É importante a gente desenvolver o ouvir. Quando a gente fala a palavra pausadamente. A gente consegue ouvir a sílaba certinho. E nós vamos nessa atividade pintar um quadrinho para cada sílaba. E depois a gente vai registrar com o número. Se foi uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Entendeu como é a atividade? Primeiro nós vamos falar todas as palavras. Vamos lá? A primeira palavra. Rato. A segunda. Raposa. Depois. Coruja. Cobra. Grúfalo. Agora nós vamos falar pausadamente cada uma. E nós vamos usar os dedinhos e o queixo. Tá bem? Vamos lá. Rato. Rato. Quantos pedacinhos nós tivemos? Isso. Dois pedacinhos. Um. Dois. Raposa. Vamos lá? Ra-o-za. Isso. Três pedacinhos. Três quadradinhos. A gente vai pintar. Coruja. Tenta fazer sozinho aí em casa. Isso. Ó. Co-ru-ja. Também coruja tem três sílabas. Três pedacinhos. Cobra. Co-bra. E grúfalo. Quantas sílabas grúfalo terá? Vamos ver? Gru-fa-lo. Grúfalo. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto. Nós fizemos a leitura da palavra inteira. Fizemos a leitura da palavra em sílabas. Nós já pintamos um quadradinho para cada sílaba. E se você prestar bastante atenção, vai perceber que realmente a palavrinha com duas sílabas, você pintou dois quadradinhos. A palavrinha com três sílabas, você pintou três quadradinhos. E agora nós vamos registrar a quantidade de sílabas com números. Ratinho. Não. Rato. Dois. Raposa. Três. Coruja. Três. Cobra. Dois. Grúfalo. Três também. Viu? Quando você olhou o título da aula da hoje, fez... Ai, meu Deus! Eu nem sei o que é isso. E agora você já está vendo que você sabe do que se trata. Às vezes assusta, mas quando a gente entra na aula, que a gente assiste, que a gente ouve a prova falar, que a gente presta atenção, a gente percebe que a gente já conhecia. Agora, nós vamos escrever a quantidade de sílabas e de letras. São as mesmas palavras. Olha, presta atenção. A pró não mudou palavrinha nenhuma. Continua sendo rato, raposa, coruja, cobra e grúfalo. Todas as palavrinhas dos animais lá do nosso texto. Rato. E quantas letrinhas? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Raposa. Quantas sílabas? Raposa. E quantas letrinhas? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Coruja. Três sílabas e seis letras. Cobra. Duas sílabas e cinco letrinhas. Olha. Cobra. Tem duas letrinhas. A letra B e a letra R. C, O, B, R, A. Cobra. Agora, grúfalo. O som. Grúfalo. Grufa. Três sílabas e sete letras. Viu? Quando a gente fala as palavras pausadamente e separando as sílabas, a gente consegue identificar a quantidade de sílabas, a quantidade de letras e identificar as letrinhas pelo som dela. Vamos a mais uma leiturinha? O Pato. Eu acho que vocês todos conhecem essa música, que é poema, que é cantiga. E essa música faz parte da infância de muitos adultos. O Pato, de Vinícius de Moraes. Você também pode achar de Toquinho, Cantando, Sandy e Júnior. Enfim, muitas pessoas já regravaram essa música. Preste atenção na leitura. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que que há. O pato, pateta, pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreto, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço e foi para a panela. A música, ela é bem rápida. E você pode ouvir essa música no YouTube, em qualquer plataforma de música, certo? Então, essas imagens que estão aqui, todas elas, o nome delas, estão na letra da canção, certo? Aqui você tem caneca, tigela, poço, panela, genipapo, cavalo, galinha, pato. E nós vamos agora encontrar as palavras nesse diagrama. As letrinhas estão todas espalhadas, mas o nome desses animais estão todos aí. Lembra que a Pró falou numa outra aula, que fica fácil quando a gente segue a linha, que a linha é deitadinha. Ou a coluna, e a gente consegue identificar as palavras. Vamos ver quantas palavras a gente consegue achar, e bem rapidinho? Vamos lá, vamos lá, nós temos a palavra osso, marreco, cavalo, tigela, pato, panela, galinha e genipapo. Marreco, gente, marreco é uma árvore que parece muito com pato. Tem o ganso, tem o marreco, tem o pato, o cisne, todos eles são muito parecidos. Mas vamos encontrar as nossas palavrinhas. A primeira palavra foi marreco, na primeira linha, de fora a fora, olha. Depois, genipapo. Genipapo é uma palavra grande, olha. Próxima palavrinha, pato. Cavalo. Panela. Tigela. Poço. Esse C, que tem esse sinalzinho embaixo, parecendo uma cobrinha, é o C cedilha. E ele tem o som de S. Quando a gente fala açúcar, é a mesma coisa de quando a gente fala poço. Galinha. E você conseguiu encontrar todas as palavrinhas junto com a próxima. A atividade de agora, você tem que prestar atenção na imagem e na leitura da palavra. A Pró colocou a figurinha e a imagem e deu três nomes, certo? E a gente vai escolher o nome da figura. Tá bem? Vamos lá. Nós temos um bichinho ali e nós temos galo, coelho e cavalo. Qual é o nome desse bichinho que tá aí? Certo? Aqui nós temos a palavra poço, né? O nome poço. Então, poço. Genipapo. Próxima palavrinha. O animal galinha. Cadê o próximo? TIGELA. CAVALO. PANELA. PATO. MARRECO. Você conhecer o nome de cada figura e você falar bem devagarzinho ajuda você a gravar a palavra, a ordem certinha das letras, identificar quantas sílabas tem. Isso vai ajudar bastante a você a se apropriar da sua fala, da sua língua, das suas letras, de tudo que a gente pode usar pra aprender a ler. Então, todas as palavras são formadas por letrinhas. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai aprender de qualquer forma, não. A gente começa pelas letrinhas, depois vai pras sílabas, mas a gente já sabe o nome de algumas palavras. Você fala as palavras. Então, agora que você já fala bem mais fácil as palavras, já conhece muitas palavras, diferente de quando você era pequenininho, o que você pode fazer agora? Você hoje pode falar as palavras e tentar identificar quais são as letrinhas que tem na palavra, quais são as sílabas, quantas sílabas tem nessa palavra. E agora nós vamos ligar o animal ao nome. Na atividade anterior, nós escolhemos um nome entre três palavras. Agora, você vai relacionar, você vai fazer a ligação da figura, da imagem, pra palavra que é o seu nome, tá bem? Vamos lá. Nós temos de um lado, o desenho de um marreco, cavalo, poço, galinha, tigela, pato, panela e genipá. Na outra coluna, nós temos o nome de cada uma e a gente vai fazer essa relação. Marreco, cavalo, galinha, tigela, pato, panela, genipapo e poço, pró. Poço não tinha, justamente. Olha só, qual foi a palavra que sobrou? Qual foi a imagem que não teve o par pra ser ligado? Que não tinha o seu nome escrito? Poço, justamente. E aí agora você vai chegar aí no bate-papo da nossa aula e vai escrever o nome dessa imagem que a pró circulou. Olha só, todas as outras imagens tiveram o nome pra ligar. Poço não tem. A pró quer que você escreva aí no chat, tá bem? Tá combinado? Vamos lá. As palavras, como você já sabe, são formadas por letras. E agora nós vamos prestar atenção na primeira letra de cada palavra. Qual é o meu nome? O meu nome é Élida. Élida começa com a letrinha É. E o seu nome? Qual é o seu nome? Com que letrinha inicia o seu nome? Ana com A, Maria com M, Bernardo com B. E a pró separou as seis palavrinhas da nossa música do pato pra nós trabalharmos. A pró separou cavalo, galinha, genipapo, marreco, pato e tigelo. Essas letrinhas junto das vogais, ela tem esse sonzinho mesmo. Não muda. Cavalo, galinha, genipapo, marreco, pato, tigelo. E ao lado, a pró colocou algumas palavrinhas e nós vamos ligar somente com a escrita da primeira letra. Qual é a primeira letra de cavalo? Qual é a primeira letra de galinha? De genipapo, de marreco, pato, tigela. Isso mesmo. Letra C, G, J, M, P e T. E ali ao lado nós temos algumas palavrinhas e nós vamos relacionar. Vamos pegar a palavrinha e colocar no pote das iniciais corretas. Ali nós temos tapete, pepino, guloso, cabelo, jumento, cocada, pateta, tulipa, mariposa. Mariposa é um tipo de borboletinha. Garagem, janela. E a última palavra, moedor. Separamos as primeiras atividades, as palavras dentro da frase. Separamos as palavras em sílabas. Depois separamos as palavrinhas por letras. E agora nós conseguimos organizar separando pela primeira letra de cada palavra. Entendeu? E a Pró trouxe um verso. Deixa eu ver um. É, dois versinhos da nossa música O Pato. Para nós colocarmos o espaçamento. O pato pateta, putou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um cois, criou um galo. A Pró conseguiu ler, porque foi a Pró que escreveu. Mas se fosse outra pessoa que tivesse escrito, será que eu ia conseguir ler? E aí? Já imaginou? Quando a gente escreve tudo grudadinho, como é que o papai, a mamãe, o titio, o primo, o vô, a Pró, a diretora da escola, o amiguinho consegue ler? E vamos lá. Primeiro versinho. O pato pateta, pintou o caneco, surrou a galinha. Olha a diferença, como fica organizado e legível. Legível é a qualidade de ser lido. Bateu no marreco, pulou do poleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Olha só o espaço entre as palavras. Deixa o texto mais bonito, mais organizado, fácil de ler, de identificar quando a gente já conhece o texto. E agora nós vamos escrever palavras trocando a sílaba destacada. Olha só. Nós temos pato, bola, lata, mapa e baião. Nós vamos trocar a sílaba que está destacada. Fica olhando. Nós temos a palavrinha pato. A Pró trocou a sílaba que está em vermelho. A Pró trocou por qual sílaba? Isso, eu troquei o pá pelo rá. Então, pato. Qual foi a palavra que a Pró formou agora? Rá, tó. Vamos mudar de novo? A próxima palavra, bola. A palavrinha. Isso, a Pró foi trocando, certo? Lata. Gata. Mapa. Mala. Baião virou peão. Nós conseguimos formar outras palavras mudando uma letrinha, uma sílaba, letras de sílabas diferentes para nós formarmos novas palavras. Mato, cola, rata, maca. Maca que é na caminha de hospital que transporta o paciente. Maca. E pião. E pião. A Pró não é a mesma coisa? Não. Pião com i é aquele brinquedinho que a gente joga. E peão é aquele que monta no toro, que vai para as festas de vaquejada, essas coisas. Ali é peão. E agora, o nosso joguinho é esse. De separar o nome de cada imagem em sílabas. A Pró vai colocar uma imagem, o nome, e nós vamos tentar separar em sílabas. Combinado? Vamos lá. Que bichinho fofo é esse, gente? Qual é o nome dele? Isso. Gato. E como é que eu consigo separar em sílabas a palavrinha gato? Vamos lá? Dedinho no queixo. Vamos falar? Gato. Gato. Olha só. Muito bem. Próximo. Próxima figurinha. Rato. Esse rato está tão fofinho, né? Vamos lá. Rato. E como eu separo esse nome? Rato. Palavrinhas bem parecidas. A Pró mudou a primeira letra. A primeira palavra foi gato. Depois a Pró formou rato. Mesma quantidade de sílabas. Olha. Gato. Rato. Olha que menininha fofinha, bonitinha. O que bichinho é esse, gente? Está com a florzinha no cabelo. Quem é ela? Uma pata. Vamos ver como escreve? Olha. Pata. E como a gente separa? Pata. Isso. Viu? Você fala pausado usando os dedinhos. E quando você vai separar as letrinhas lá, as palavras em sílabas, dá a mesma quantidade dos seus dedinhos. Por isso é bom a gente fazer essas técnicas, fazer essas coisas que as prós ensinam, porque a gente não esquece mais como separar as sílabas, tá bom? E quando você estiver lá para o terceiro, quarto ano, nem vai precisar mais de dois dedinhos, porque você já vai estar bem craque na separação de sílabas. Próxima figurinha. Próxima figurinha. O que é isso? Hum, uma lata. Olha a mesma coisa. A primeira palavrinha foi pata. E a segunda, lata. A próxima mudou a primeira letra. E como é que você é em casa? Sabe quantas sílabas tem lata? Isso. E agora, a pró colocou o nome. Dedo. E a imagem? Ó. Vamos lá? A pró nesse aqui colocou, porque geralmente quando a gente coloca a imagem do dedo, as pessoas só pensam na unha. Por isso que a pró colocou a palavra primeiro. Dedo. Ó. Dedo. E agora, a pró mudou a letrinha, mas não foi a primeira. Vamos ver se vocês identificam. Que brinquedo é esse? Que objeto é esse? Um dado. Ó. A pró deixou a primeira letra do nome no lugar certinho. E eu só troquei a segunda. Eu troquei a letrinha E pela letrinha A. E agora, da, dó. Qual será a próxima imagem? Batata. Isso. Batata. Ba-ta-ta. Quantos pedacinhos, quantas sílabas tem a palavra batata? Três vezes. Uma, duas, três. Então, ó. Ba-ta-ta. E agora, uma palavra que eu usei. A pró não gosta muito desse negócio que vai aparecer aqui, não. Olha só. Barata. Barata. Dá uma agonia quando a gente vê essas perninhas cabeludas dela, ó. Essas anteninhas. Vamos ver como é que escreve barata. A pró não mudou a primeira. Não mudou a segunda. A pró mudou a terceira letrinha. A palavra anterior foi ba-ta-ta. E essa é barata. Olha como separa. Ba-ra-ta. Viu? Nós podemos formar palavras novas mudando qualquer letrinha. Mas a palavra nova tem que ter sentido. Ok? Vamos lá. E o que é isso? Uma panela. Pa-ne-la. Olha quantos pedacinhos nós dividimos a palavra. Um, dois, três. Panela tem três sílabas. Vamos ver qual foi a palavrinha que a pró conseguiu formar usando a mesma palavra e mudando apenas uma letra. Vamos ver? Tchan, 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 tchan. Janela. Ó. Janela. Panela. Qual foi a letrinha que a pró mudou? Isso. A primeira. A pró trocou a letra P pela letra J. Já. Né. Lá. Viu como é simples e como é fácil? Atividade de casa. Vamos entendê-la? O texto, a pró já leu aqui na aula. Eu ia falar na sala, gente. Na aula, nós já cantamos. E o que você vai fazer? Você vai fazer essa leitura aí na sua casa com alguém que possa te ajudar. Seja um responsável, seja o irmão mais velho, um primo, quem estiver com você. Peça ajuda para orientar você na leitura. Se você já conseguir ler sozinho, ó. Muito bem. Mas se tiver dificuldade, peça ajuda, tá bom? O que você vai fazer? Você vai no texto. Você vai pintar todas as palavras que aparecem a letrinha P. Olha no texto. Teve letrinha P, você pinta, tá bom? A questão número 2. Você vai escrever aqui ao lado, nessas linhas. Quatro palavras iniciadas com PÁ. Você já pintou as palavrinhas todas que começam com a letrinha? Não. Que tem a letra P. E agora você vai copiar aqui ao lado, quatro palavras que começam com PÁ. Não é só com a letrinha P, é com a sílaba PÁ. Olha só. Certamente, olha o que essa prosinha está falando. Você encontrou pateta e genipapo. A letra P aparece nessas duas palavras em diferentes posições, mas continua com o mesmo som. Lembrando lá do primeiro ano, né? PÁ, PÉ, PI, PÓ, PU. Você ouve o som da letra P, perfeito, ó. PÁ, PETA, GENI, PAPO, PERNA, PINO, PULGA, POLENTA. Ó, todas as palavrinhas têm a letra P e a letrinha P não mudou de som, ok? E agora a gente vai separar e vai contar as sílabas. Já tem o exemplo da palavrinha pateta. PÁ, TÉ, TÁ. Três pedacinhos, três dedinhos, são três sílabas. Você vai fazer a mesma coisa com as outras palavrinhas que estão aí, ok? Na questão número quatro, você vai escrever palavras no texto que tem a letra P. Vai voltar lá no texto. Lembra que a Pró falou que todas as vezes que pedir pra ir no texto, não pode inventar palavrinhas, não pode inventar a resposta. Tem que voltar lá no texto e procurar a resposta, a palavrinha, o título, o autor, combinado? Então, preste atenção. Tem uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, você vai copiar palavrinhas que a letra T está no início, que a letrinha seja a primeira. E na segunda coluna, se estiver no meio da palavra. Combinado? Deixe atenção. Primeira coluna, letra T no começo. Na segunda coluna, letra T no meio da palavra. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. E por hoje é só um beijo e até a próxima aula.